Fala aí minha gente, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai então para mais uma aula de Node.js, ok? E hoje a gente vai continuar falando sobre cache, né? Falando ali sobre performance web, deixando o seu site mais veloz, conseguindo então colocar com que a sua aplicação fique ali melhor para o seu cliente e para que o seu cliente não gaste também tanta banda, tá legal? Então o assunto de hoje é sobre cache HTTP, ou seja, vamos melhorar um pouquinho ali a nossa aplicação com essa técnica, tá legal? Então vamos lá, bora começar a aula. Muito bom pessoal, então nas aulas anteriores a gente viu algumas coisas, né? Eu passei para vocês um conceito geral do que é o cache, para que ele serve, como você pode utilizar, ok? Hoje a gente vai entrar então com um desses caches, né? Que é o cache HTTP. O cache HTTP, ele vai lá e ele trabalha diretamente com o seu browser, né? Que é lá o seu Chrome, o seu EA, assim vai, ok? Então ele trabalha diretamente com o seu browser, legal? Então ele é informações que você passa para o header da sua aplicação, onde o seu browser vai ler e vai identificar se ele faz o cache ou não, ok? Beleza, então agora vamos entender como que funciona esse processo, para que depois quando a gente estiver lá no computador, a gente consiga somente visualizar o resultado, tá legal? Beleza, então imagina o seguinte, você tem aqui a sua aplicação que está aqui no seu servidor armazenada, ok? E você quer então fazer com que a sua aplicação esteja ali em uma performance melhor, né? Então o que você faz? Você começa a colocar técnicas de cache, ok? Beleza, quando você vai colocar técnicas de cache, uma delas é o cache HTTP, ok? E aí você tem como programar lá na sua aplicação falando assim, ó Olha, quando alguém acessar a minha aplicação, eu quero que ela faça o cache HTTP, ou seja, o cache de browser, ok? E esse cache HTTP, ele serve tanto para o browser quanto para algumas CDNs, ok? Ou seja, CDN seria ali Content Delivery Network, um bem conhecido que a gente tem é o Akamai, outro é o Vernish, ok? Então esses são repositórios de cache que você utiliza ali, são serviços que você utiliza para fazer cache, mas esses caches são cache utilizado para CDN. Hoje, na nossa aula, a gente vai ver cache de browser, né? E o CDN e o browser utilizam o mesmo padrão para recuperar o seu cache. E qual que é esse padrão? É o padrão que você manda no headers da sua aplicação, ok? Então, ou seja, na realidade, você é um desenvolvedor e você quer configurar a sua aplicação para que nos headers dela mande uma palavrinha chamada cache control, ok? Quando você configura os headers para mandar o cache control, você tem condições então de falar quantos tempo, quanto tempo, quantos milissegundos, na realidade, quantos segundos você quer que essa sua página fique armazenada no cache, ok? Para isso, no atributo cache control que você coloca lá no headers, você tem a opção de colocar um negócio chamado max age, ou seja, o tempo máximo da idade, o tempo máximo da validação daquele cache. E aí você coloca a quantidade em segundos, ou seja, se eu coloquei aqui 60 segundos no meu cache, ele vai ficar então um minutinho lá parado com o mesmo HTML, ok? Porém, gente, isso só acontece se você faz uma combinação do max age com alguns outros tipos de variáveis, né? Algumas outras variações, que é o public, private, no cache ou no store, ok? Então, a gente vai fazer algumas combinações e eu vou falar para vocês para que serve cada uma, ok? Então, vamos fazer o seguinte, imagina que a gente adicionou na nossa aplicação uma configuração lá no header, né? Aqui a gente tem uma aplicação aqui no nosso servidor, ok? E aí a gente armazenou aqui um cache de header de 60 segundos, ok? Beleza, na nossa aplicação. Colocou lá no header da nossa aplicação. Fiz isso, o meu cliente vai acessar a minha aplicação, ok? Ele vai lá no servidor diretamente. O servidor retorna essa informação no meu HTTP, falando que eu tenho 60 minutos de cache, né? 60 segundos, que retorna para o meu browser. Na próxima requisição que o meu browser for fazer, o meu browser vai bater no cache. Ele vai ver que o cache não está inspirado, porque ainda tem alguns segundos ainda, e ele retorna essa mesma informação. Ou seja, ele nem faz ali o request lá para o meu servidor. Ele mantém com os mesmos dados que ele armazenou diretamente lá no computador. Ou seja, lá numa pasta do computador, ele armazenou esse cache aqui, e aí ele só pega dessa pasta e joga para cá. Ou seja, todos os dados ficou lá no seu computador ou no seu celular, ok? Ele não precisou ir lá na internet buscar, porque tem ali o tempo de inspiração, ok? Beleza, mas isso só acontece, gente, se você faz uma combinação. Se você coloca primeiro cache control, max age e a quantidade de segundos que você quer que ele fique em cache, ok? Ou se você também coloca max age, no cache control, max age e vírgula public, ok? Quando você coloca public, você está basicamente falando que esse cache vai servir tanto para o seu browser, quanto para um CDN, ok? Fazendo isso daqui, gente, você está falando que o seu cache, quando alguém for utilizar o request na mente, desculpa, quando alguém for fazer o request para o seu site, ele tiver esse header no HTTP, ele vai falar o seguinte, ó, esse cache aqui serve para mim do meu próprio browser. Só que eu também estou utilizando um CDN, ou seja, um cache tipo do Akamai no meu servidor. Se eu dar ali um ctrl shift R, ou dar um ctrl R, ou mandar atualizar na força, ou mandar limpar os caches do meu browser, o que vai acontecer? O cache local já não está mais ativo. Quando o cache local não está mais ativo, ele vai buscar no servidor, e o servidor manda para o CDN quando o nosso servidor está configurado para o CDN. E aí nesse CDN ele vai verificar, tem o Maxage? Tem. Está público? Está public? Está. Então eu entrego para você, ok? Beleza. Então essa daqui é como que a gente usa o cache, tanto para o nosso browser quanto para o CDN. Está legal? Perfeito. E se eu utilizo o private? O private, o que vai acontecer, gente? Ele não deixa o cache para o seu browser, ou seja, quando alguém entrar no seu site pelo seu browser, ele não vai guardar esse cache local, porém ele guarda esse cache lá no CDN, ok? Então essa é uma coisa aqui que você vai utilizar, por exemplo, o Maxage, quantidade, vírgula, private, ele vai guardar só no CDN, não guarda no browser, ou seja, não guarda no servidor local do meu usuário, ok? Outra opção que a gente tem é o no cache. O no cache é a mesma coisa, tá, gente? Ele guarda, ele não guarda no seu browser e ele guarda também nas configurações lá do CDN, ok? E mais um outro aqui que é o no store, ok? Esse no store aqui, por exemplo, eu não quero nenhuma... Ah, antes de falar do no store, esse no cache aqui, gente, é a opção default, tá? Então ela, quando você não coloca nada, nenhum tipo de cache control, ele pega esse tipo de opção aqui como default, tá? Legal. Agora, falando sobre o no store, toda vez que você coloca o seu cache control, Maxage, no store, ele vai fazer o seguinte, não é pra você armazenar o cache, ou seja, não é pra você ter cache em hipótese nenhuma. Então você não pode ter cache tanto aqui no seu computador local, quanto lá no CDN. Fazendo então como no store, você não vai ter cache. Você vai ver que toda vez que você dá um reload no seu browser, ele não vai trazer nenhuma vez 304 ali. Ele sempre vai trazer pra você o status de 200. Ou seja, ele sempre vai trazer o status de request ok, né? Que ele vai bater lá no servidor e vai trazer esse request de 200, ok? Você vai ver que... Eu já expliquei pra vocês na realidade que o HTTP, ele tem alguns status. Tem ali a cadeia de 200, tem a cadeia de 300 e assim vai. A cadeia de 300, gente, ela tem ali alguns status para cache. E aí você vai ver que se você colocar o no store, ele sempre vai retornar 200 porque ele não vai fazer o cache no seu browser e também não vai fazer na CDN, ok? Mas hoje, pessoal, na aula de hoje, a única coisa que eu quero que vocês se atentem é simplesmente a browser e servidor. Browser e servidor. Esse aqui do CDN, eu falei pra vocês simplesmente pra poder explicar um pouco dessas opções que estão aqui, ok? Então, vou tirar essas opções aqui hoje porque não é interessante nessa aula aqui pra não confundir muita cabeça porque esses dados aqui tem bastante coisa e a gente teria que instalar a CDN no nosso servidor. Então, é uma coisa que a gente vai colocar um pouco mais pra frente, tá legal? Vamos pensar e se concentrar somente no cache public, no cache private, que eu vou mostrar um pouquinho, e no storage. E aí a gente vai fazer esses testes no computador pra vocês verem, então, cada uma dessas opções aqui e conseguir entender um pouco mais do que eu tô falando, tá legal? Então, pessoal, sempre lembrando, eu quero fazer um cache no meu browser versus o meu servidor, ou seja, ter uma performance melhor da primeira instância sem ter que instalar nenhum outro servidor de cache, eu tenho condições, então, de utilizar o cache control do próprio browser, ok? Cache control, tá legal? Bom, pessoal, então pra ficar mais fácil, agora a gente vai lá no computador que eu vou configurar isso na nossa aplicação CMS que eu já fiz com vocês nas aulas anteriores, ok? E aí vocês vão ver como que vocês fazem essa alteração lá no Node.js. Só que esses meios que eu estou falando de cache control é universal pra qualquer tipo de aplicação que você estiver fazendo, tá legal? Legal? Então vamos lá, vejo vocês, então, lá no computador. Legal, pessoal, então de volta aqui no computador, vamos ver, então, um pouquinho mais de cache agora na prática, né? Pessoal, pra quem não começou, pra quem tá vendo essa aula agora, né? E tem, ah, professora, não sei nem o que é ser programador, vocês têm todas as aulas aqui, tá, gente? Aqui eu dou o conceito básico, então essa aula eu já gravei há muito tempo atrás, essa aula aqui há mais de dois anos, então vocês podem pegar essa aula, dar uma olhada, eu peço desculpa pra vocês também, porque a qualidade de alguns vídeos aqui antigos não tão tão bons assim, tá? Mas o conteúdo tá aí, vocês podem assistir, vocês podem ganhar conhecimento e arrumar ali o tão sonhado emprego de vocês, tá legal? E, ó, tem um monte de aulas aqui, tá vendo? Um monte de aulas. Na realidade tem aqui, ó, 82, eu tô indo pra 83 aulas aqui, então tem bastante aula pra vocês aprenderem muita coisa aqui, muitos conceitos diferentes que você precisa sobre programação e sobre programação web, tá legal? E se ficou alguma dúvida, você pode marcar a sua aula particular, apenas 50 reais, você vai ficar uma hora a aula comigo e eu vou tirar as suas dúvidas pra que você possa ir para o próximo passo. Você também tá fazendo assim a sua aula particular, viu que, ah, não resolveu, mas você não quer, você viu que você não tem jeito, noção pra programar, e quer que eu desenvolva o seu projeto pra você, eu, a minha equipe, você também pode pagar ali 90 reais a hora, né, que essa é a hora que está aqui no site do Tornosum Programador, ok? Então, tem aqui um bannerzinho que você pode, então, combinar comigo e aí você paga 90 reais a hora e eu vou fazer pra você, junto com a minha equipe, toda a parte que você precisa ali do seu sistema, né? Então tá aqui também, você pode fazer o pagamento aqui pelo site também e eu vou te ajudar ali a construir o seu sistema, tá legal? Beleza, agora, gente, indo pra nossa aula, ó, o que que acontece? Eu tenho aqui algumas informações, vou abrir aqui a nossa aplicação antiga, aquela aplicação CMS que a gente já veio fazendo, ok? Nessa primeira aba aqui, ó, eu tô startando a API, ok? É aquela API que eu já fiz com vocês, né, com vocês, né, nessa outra aba aqui eu vou startar o servidor e nessa outra aqui eu vou deixar pra eu mexer com o Git, ok? Então aqui, ó, eu mexo com o Git aqui, você já sabe o que que é o Git também, eu já tenho a aula no Tornosum Programador, basta você entrar no site do Tornosum Programador, clicar em buscar e digitar Git, que vocês vão ter a aula de Git aí pra vocês aprenderem também, tá legal? Bom, perfeito, gente, então, como que a gente vai começar a ver o nosso cache? Primeira coisa que eu peço pra vocês é olharem como que funciona o HTTP do seu sistema, então eu tô abrindo aqui o CMS Interface, ok? Nesse CMS Interface, eu cliquei com o direito e fui em inspecionar, e aí ele abriu aqui essa parte do inspecionar e eu cliquei aqui em Network, ok? Beleza, agora aqui em Network, eu vou aumentar mais a fonte aqui pra vocês verem, deixa eu jogar um pouquinho mais pra cá também pra vocês verem aqui o milissegundos. E outra coisa aqui, eu tenho lá aquele CMS, ok? Aqui é a home do meu CMS, ah, ele não tá levantado, deixa eu levantar ele aqui também, NPM Start, ok? Então, levantando aqui bonitinho, dei o Reload, tá aí, minha CMS Interface tá levantada. Notem que, gente, ó, eu só dei aqui um Ctrl R, ele tá trazendo aqui pra mim 304, né? Não Modified, ok? Not Modified. Esse status aqui quer dizer o seguinte, gente, que eu já abri esse site alguma vez na minha máquina. Se eu nunca tivesse aberto ele na minha máquina, ele não iria tentar buscar os meus dados locais, ok? Então, ele pega todos os meus assets, ou seja, todos os meus arquivos estáticos, CSS, JavaScript, imagens, que já estão armazenados no diretório do meu computador, e traz pra cá, pra ele mostrar no nosso browser, ok? Uma coisa que vocês podem ver também aqui, se vocês clicarem aqui em Settings do seu browser, aqui eu tô no Chrome, né? E vocês irem nas configurações dele, deixa eu dar uma olhada aqui, Settings, aqui a gente tem opção Avançado, aí Avançado aqui eu tenho Privacidade, Privacidade, não, não é privacidade, deixa eu voltar aqui de novo, Acessibilidade, Download, System, aqui o Proxy, não, aqui mudou essas configurações, deixa eu lembrar aqui, como que eu faço pra ver as configurações, aqui ó, aqui pra baixo, aqui eu tenho algumas configurações que eu posso mexer do meu browser, ou seja, tipo, a quantidade de size que eu tenho, a quantidade de armazenamento que eu coloco no meu computador, então aqui tá a fonte size que eu tô colocando, que mais? A quantidade de zoom que eu tô na minha página, eu tenho um monte de configurações aqui do meu browser, eu tenho uma configuração aqui que ele mostra também o cache, aqui ó, tá vendo? Eu posso limpar os dados do meu browser, cadê a configuração de cache também? Tem aqui, deixa eu procurar, cache, aqui ó, eu posso limpar os caches do meu browser, então aqui ó, eu tenho a opção de limpar tudo que eu tenho do meu browser, o meu browser ele vem configurado por default pra ele armazenar a quantidade de arquivos que ele faz o download da internet, e aqui vocês podem ver ó, tem ali ó, a quantidade que ele já fez o download, tem itens de histórico que ele está guardando aqui, e etc, tá fazendo sincronismo com a minha conta do Google, e assim vai, então, toda vez que você navega na internet, num site, ele pega esses dados e armazena no seu computador pra que você não tenha que buscar de novo esses dados, fazendo com que o seu site fique mais rápido, né? Já é uma tecnologia que o seu próprio browser utiliza, porém, eles não fazem cache dos dados, ou seja, ele faz cache somente dos assets, coisas estáticas, as coisas dinâmicas ele não faz cache, ou seja, tudo que você está trazendo lá do seu banco de dados, no caso, por exemplo, aqui de usuários, eu faço um request pra buscar todos os dados lá no meu banco de dados MySQL, porém, esses dados aqui não são estáticos, são dados dinâmicos, por ele ser dinâmico, o browser não vai queixar isso daqui, ele vai queixar somente os estáticos, ok? E aí vocês olhando aqui, ele está dando 304 para os estáticos, ok? Então, por isso que ele está armazenando cache, agora, se eu der um Ctrl-R, Ctrl-Shift-R aqui que eu estou lá no meu Mac, vocês vão ver que ele vai trazer tudo 200, ou seja, eu forcei pra que ele buscasse esses dados, né? Então, ele buscou aqui e ele levou 179 milissegundos pra carregar esse site aqui no servidor e levou o JavaScript no total 500 milissegundos pra carregar o site inteiro, ou seja, o meu site está com uma performance muito boa, porém, tem como melhorar mais ainda, colocando cache, diminuindo esse tempo aqui de servidor e diminuindo esse tempo aqui também dos dados que a gente busca dos assets, JavaScript, Ajax e assim vai, ok? Então, gente, olha só, que interessante, tenho aqui a minha informação, porém, forcei buscar do cache, agora eu vou dar somente um reload aqui, clicando em alguma coisa, usuários, agora ele trouxe da minha máquina, ou seja, não modificou nada, ele trouxe os dados diretamente da minha máquina aqui, né? Agora, olha só que interessante, eu vou clicar nesse dados do usuário aqui, clicando no dados do usuário, vocês vão ver que eu tenho aqui response headers e no response headers eu tenho algumas coisas aqui, a data que eu fiz esse request, aqui está do computador lá do servidor, e aqui também tem o dado do e-tag, esse e-tag aqui é algo que a minha aplicação gera, o Node.js ele gera isso para você, mas esse e-tag influencia diretamente quando a gente está mexendo no cache control também, tá legal? E aí, esse e-tag aqui, gente, ele serve para notificar que a sua aplicação foi feita um deploy, toda vez que esse e-tag muda, ele não pega os dados do cache, isso se você estiver usando um CDN, por exemplo, que nem eu falei para vocês no quadro, que é o Akamai, então se você quer mudar toda vez que você fizer deploy, ele inspirar o seu cache, você também pode alterar esse e-tag, ou se você estiver fazendo tráfego entre API, se você mudar esse e-tag também, no request que você fazer lá no response do seu HTTP, ele também renova o seu cache, tá legal? Então, se esse e-tag ficar mudando, o seu sistema basicamente não vai ficar em cache utilizando ali CDN, né? Beleza, gente, então outra coisa que é interessante, agora eu fiz tudo isso daqui que eu falei para vocês, e agora eu vou mostrar para vocês por que ele não põe cache, olha só, mesmo você estando aqui comigo no network diretamente, olhando aqui que está dando 304, se eu for lá na minha base de dados, então tem aqui também o SQL Urquiband, ok? E vou fazer uma mudança aqui, BDD12, ok? Coloquei BDD12, vou mandar aplicar aqui, ok? Então fiz aqui uma alteração no meu banco de dados, agora eu vou voltar na minha aplicação, e vou dar um reload aqui em usuários, cliquei, dei um reload de usuários, olha lá, BDD12, ou seja, ele trouxe lá a informação do banco de dados, só mais uma vez para vocês verem, vou mudar aqui para 13, 13, o dado dinâmico, ele vai trazer diretamente do meu banco de dados de novo, então vou rodar aqui de novo, está lá, ele trouxe 13 aqui, nenhuma notificação, né? Agora eu quero colocar um cache HTTP, eu quero fazer um cache de, por exemplo, 30 segundos, como que a gente faz isso então? Se vocês olharem lá no Node.js, na aplicação de vocês, vocês vão ter um arquivo de inicialização, esse arquivo de inicialização da minha aplicação é o app, mas como que você pode identificar na aplicação que você gerou em Node.js? Normalmente você tem aqui o package.json, e aí esse package.json, ele tem os scripts de inicialização do seu servidor, aqui eu tenho então Node.bin.www, nesse bin.www, eu tenho esse diretório aqui na minha máquina, bling.www, nesse bin.www, eu faço um requalir do primeiro arquivo, esse primeiro arquivo é meu arquivo de inicialização, ou seja, o meu chama app, se o meu chama app, é nele que eu tenho que fazer a modificação geral, eu quero colocar cache em todo o meu site, ou seja, todo lugar que eu entrar, eu vou ter cache então de 30 segundos, como que eu faço isso, gente? Eu venho então, abro o meu app, e aí gente, o que que eu faço aqui? Uma alteração no meu header, então o que que eu vou fazer no meu header aqui, gente, ó, vou colocar aqui um http cache control de max age 30 segundos, ok? Colocando 30 segundos e vou colocar a informação aqui também como pública, porque eu quero que funcione no meu browser, quero que funcione em cdn, quero que funcione em qualquer lugar, eu quero que o meu cache funcione de 30 segundos, então basicamente eu coloquei aqui 30 segundos e a informação como pública, ok? Beleza, setei o meu header com o cache control, ok? Salvei aqui a minha aplicação, agora eu vou reiniciar os meus dados, derrubei a minha Node.js, levantei ele de novo, ok? E agora a gente vai dar uma olhada aqui, vou dar um reload na minha página, olha só o que que vai acontecer, o primeiro reload que eu fizer, eu fiz aqui forçado, tá vendo? Então veio aqui com 200 todo mundo, ok? Forçado, vou olhar aqui agora o meu cache control, agora vocês vão ver que eu tenho aqui, cache control, 30 milissegundos, ok? Não, 30 segundos, tenho aqui como public, tenho aqui o content length, né, que é o tempo, o size do meu, o tamanho do meu site, na realidade, tem aqui o meu e-tag, tudo funcionando bonitinho, a tag alterou, porque eu fiz alteração aqui na minha aplicação também, né? Ótimo, fechei aqui, agora olha só que interessante, eu vou dar um reload aqui em usuários, dei um reload em usuários, ele foi e trouxe lá, ó, pra mim, 304, tá vendo? Tô dando reload, 304. Nota que aquele meu request que eu tinha feito anteriormente, o tamanho do dado que ele buscava no meu servidor era muito maior, Era 100 e pouco lá, e aqui 500 milissegundos, agora, 65 milissegundos e 335 milissegundos aqui pra carregar no total, né, os dados em Ajax e Assets, ou seja, já melhorei a performance bastante do meu site, agora olha só que interessante, como eu coloquei 30 segundos, eu vou vir aqui e vou fazer uma alteração no meu banco de dados, se ainda dá tempo, vocês vão ver que ele vai ficar em cache, alterei o dado dinâmico, só que agora eu estou versionando todo o meu HTML, olha lá, agora ele trouxe 14, né, então deixa eu rodar aqui de novo, porque não deve ter dado tempo suficiente, vou colocar 15 aqui agora, rodar novamente, close, e agora vou dar um reload de novo, olha lá, o dado ele está mantendo no 14, está vendo, em 14 milissegundos, está vendo, ele mantém, o meu request está muito maior, 14 milissegundos, muito menor, 14 milissegundos, quando der 30 segundos, ele vai lá e vai mudar, vamos esperar um pouquinho aqui, olha lá, mudou, viu, agora o meu cache se renovou, está vendo gente, então é assim que funciona o cache control, vou dar o inicializar aqui, aí a gente vai contando aqui juntos, agora eu vou mudar de novo aqui, só para vocês verem, então vou colocar aqui 16 de novo, e aí vocês vão ver que vai ter, olha lá, vai ter também lá o tempo de cache ainda, e não vai mudar para 16, olha lá, eu estou navegando no meu site, está 15 aqui ainda, está vendo, 15 aqui ainda, e aí ele não traz o meu dado, ok? Ele só vai, agora acabou de trazer, porque expirou aqui o meu cache, né? Nota que ele só vai trazer os dados, ele só vai trazer os 200, ele só vai renovar o meu cache, se eu simplesmente colocar aqui um ctrl shift R, se eu forçar o meu cache, aí ele busca diretamente, então nota que aqui ele está com o 16, vou mudar aqui o meu cache, para 2 minutos, então vou derrubar a aplicação, e vou mudar para 2 minutos aqui, tá? Uma coisa que é interessante, que eu quero falar para vocês também, gente, é, aqui, você sempre vai colocar em milissegundos, ok? Desculpa, em segundos, ok? Se você vai colocar aqui em segundos, o que você precisa fazer então? Aqui está 30 segundos, eu quero 1 minuto, por exemplo, eu vou fazer então, 60 segundos, vezes, 60, na realidade, 60 segundos vai dar 1 minuto, né? Se eu quero fazer 2 minutos, então é 60 vezes 2, ok? Eu quero fazer 1 minuto somente, então 60 segundos aqui, ele vai dar então 1 minuto de cache, ok? Salvei esses dados aqui, iniciei minha aplicação de novo, agora eu tenho 1 minuto de cache, vou rodar aqui de novo minha aplicação, vou parar isso daqui, e vou iniciar, agora eu tenho 1 minuto de cache para eu mexer, vou conseguir mexer no banco de dados aqui, mais tranquilamente. Então vou fazer uma alteração aqui no meu banco de dados, vou colocar aqui 17, aplicar, ok? Beleza, agora eu vou navegar, olha lá, está ainda no 16, meu cache não pegou, está certo? Ele não pegou os dados lá do banco de dados, ele versionou o meu HTML aqui. Agora, se eu apertar Ctrl Shift R, ele me traz o dado, está vendo? Por quê? Porque eu estou falando para o meu browser assim, browser, eu não quero que você versione isso, eu quero que você vá lá no servidor, e renove forçado o meu cache, ok? Vocês vão notar, quando você força o seu browser a buscar os dados do cache, ele busca tudo bonitinho normalmente para você. Agora, a outra opção que você tem também, é fazer o seguinte, vai no seu site, aqui nas configurações do seu browser, na realidade, e você pode mandar limpar o cache. Se você faz isso, nas configurações avançadas do seu browser, e manda limpar o cache dele, eu quero limpar todo o cache que tem de imagens, todo o cache que eu tenho do meu browser. Quando eu faço isso, eu simplesmente renovo o cache também, ou seja, eu limpo aquele diretório que tem na minha máquina, que tem armazenado os dados de cache, ou seja, eu vou buscar o dado no servidor novamente, está legal? Então, esse é um exemplo de como você pode melhorar a performance do seu site, ou seja, colocando cache DHTTP. Está legal? Então, mais uma vez, rodando aqui, vocês viram que agora diminuiu a quantidade de milissegundos aqui, muito da performance desse site, melhorou devido a esse cache. Ok? Beleza, agora vamos dar uma olhada aqui nos outros tipos de cache. Eu quero colocar, por exemplo, esse outro cache aqui, que é private. Ok? O cache private, ele é um cache que ele funciona somente para as instâncias CDN. Se eu deixar desse jeito aqui, ele vai funcionar somente para os Akamai da vida, e para o Vernish, essas coisas, mas não vai funcionar para o nosso browser. Ok? Rodando aqui de novo, olha lá, ele manteve no cache, porém, gente, olha só que interessante, o status, ele colocou como 200, ou seja, ele não mantém ali o status de 304. Ou seja, ele vai manter aqui no meu cache, porém, ele contém esses dados totalmente privados. Ok? Olha lá, mudou para 21 agora. Agora vamos fazer o seguinte, gente, vamos mudar mais uma vez esse dado para deixar então como no cache. Ok? Na realidade, no storage, no store. Se eu coloco no store, ele não vai fazer cache. Ok? Então, salvando aqui esses dados, e vou colocar como no store. Levantando de novo, a minha aplicação, agora rodando aqui no meu browser, vou checar o meu header, e aí vocês vão ver que agora ele tem aqui no store. Ok? Rodando então aqui de novo minha aplicação no network, está lá, 200 minha aplicação, 200, agora eu cliquei aqui de novo, olha lá, está trazendo 200 para mim. Agora vamos ver se ele vai colocar cache, deixa eu tirar aqui os meus dados, voltar aqui, colocando 23 aqui, por exemplo, aplicar, indo de novo lá no meu browser, 23, 23, está vendo? Ele não armazenou, porque lá o cache control está como no store, ou seja, ele não guarda o meu cache. Eu forço, mesmo colocando aqui o meu cache control, ok? Eu coloquei aqui o cache control, ele não vai armazenar, justamente porque eu falei que eu não quero que ele armazene em cache, né? Então, vou voltar aqui mais uma vez, fazer uma alteração aqui de novo para 26, aplicar, ótimo, rodando de novo no meu browser, olha lá, 26 agora, ele já foi diretamente, agora mais uma vez aqui, só para a gente ver se ele não está pegando do cache mesmo, aplicando mais uma vez, voltando aqui de novo, clicando, olha lá, 27, ou seja, ele não armazena no cache, está legal? Então, gente, essa é uma técnica bem utilizada ali, mais simples, na realidade, é a parte mais fácil de você colocar cache no seu site, né? Então, basicamente, o que você precisa fazer, gente? Se preocupar com a opção pública. Se você colocar o Max Age, da quantidade de segundos que você quer, mais a opção pública, ele vai funcionar tanto para o seu browser, tanto para os CDNs que você pode colocar no futuro da sua aplicação, tá? Uma outra coisa que eu queria falar também é o Varai, ok? O que é esse Varai aqui, gente? É a variação de tipo de aplicações que você faz. Existem dois tipos de aplicação que você pode fazer. As aplicações que são responsivas, essa daqui não é uma aplicação responsiva, está vendo? Ela não ficou parecida com o Mobile, ok? Faltou ali eu colocar o Doctype, Doctype? Não, deixa eu dar uma olhada aqui que eu não lembro mais o nome do atributo. Faltou o Viewport, né? Faltou eu colocar o Viewport aqui para que a aplicação então ela responda do dado de Mobile, né? Porém, ela está um pouco responsiva, se você olhar aqui, ela acompanha de acordo com o que você vai mexendo na sua aplicação, olha lá, os headers, ele acompanha um pouco, então ele está responsivo ali. Se você tem uma aplicação que ela é responsiva, não precisa você se preocupar com o Varite, ok? Porque quando você coloca o Varite, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ó, eu vou manter o cache da sua aplicação, tá legal? Desse HTML da sua aplicação por tantos segundos. Se você está utilizando um HTML que é responsível, você não precisa se preocupar justamente porque o HTML não muda, é o mesmo para o Mobile e é o mesmo para o Desktop, ok? Agora se você estiver utilizando uma aplicação que não é responsiva, ou seja, uma aplicação adaptativa, você tem um layout para responder quando é Mobile e um layout para responder quando é Desktop. Você tem uma aplicação adaptativa, porque você adapta para Mobile e adapta para Desktop. Quando você faz isso, você tem que tomar um pouco de cuidado quando você for colocar o cache control, porque se você colocar o cache control no Mobile, quando você abrir no Desktop, ele vai abrir o layout dos dados em Desktop, não, em Mobile na realidade, ou seja, porque você não colocou a variação. Então você colocou lá o cache control, entrou no site em Mobile e depois você mudou o Viewport para utilizar como Desktop, ele vai trazer o dado em Mobile justamente por causa dessa variação que você não colocou. Então o Varai ele faz justamente isso, ele varia de acordo com o tipo de dispositivo que você está acessando, se é tablet, se é computador, se é mobile e funciona para aplicações adaptativas, coisa que você coloca também no header e aí o seu próprio browser e também os CDNs identificam esse tipo de variação e entrega para você o cache que você está precisando. Então vou dar um, deixa eu derrubar aqui minha aplicação, levantar ela de novo e vou dar aqui um reload para que vocês possam ver então também o Varai aqui diretamente no cache control, ok? Na realidade no header da minha aplicação, tá bom? Bom pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês, como que você pode colocar um cache de uma forma muito simples, ou seja, o cache que você coloca diretamente no browser do seu cliente e aí a performance, os dados, o dado de armazenamento vai ficar no seu cliente e não na sua máquina, você distribui, ok? Esses dados aí de armazenamento, você utiliza simplesmente o cache HTTP para conseguir fazer isso daí. Isso também faz com que você tenha a sua aplicação um pouco mais barata, porque quando você tem cache local, quanto mais cache você tem, mais memória no servidor você vai precisar e quanto mais memória no servidor você vai precisando, mais caro vai ficar no seu servidor. Se você coloca um cache dessa forma também utilizando o cache control, você divide o peso, então de vez em quando o cache vai ficar no seu cliente, de vez em quando ele vai ficar no seu servidor ou no seu CDN, tá legal? Então pessoal, essa é a aula que eu queria colocar aqui para vocês estudarem, para que vocês possam pesquisar, ok? Posso ter falado algumas coisas erradas aqui, porque tem muito tempo que eu também não mexo com o cache control, se eu falei alguma besteira aqui me desculpem, tá legal? Mas eu acredito que eu tenha ter falado aí, passado todo o meu conhecimento de forma correta, tá legal? Bom, se vocês tiveram que ficaram com alguma dúvida, somente deixar aí nos comentários, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender. É isso aí pessoal, então até mais e até os próximos vídeos. muito bom minha gente, cache control, todas essas propriedades são muito variações, muitos detalhinhos que tem, talvez essa aula pode ter ficado ali um pouquinho confuso para vocês, mas uma dica importante, quando você for colocar cache de browser, se preocupe somente com o tempo do cache control e com o tipo de variação ali que você tem, se é mobile ou não, e também deixar esse cache como público, porque vai funcionar para o seu CDN e para o seu browser, tá legal? Então é isso, até mais e até a próxima aula.